O que é a segunda? Hoje é sexta-feira, foda-se os problemas Chefe liga, é só mandar tomar na p... Quem vive só pro chefe, tem que dar rotineira Hoje é só rap na naveira, ia, ia De rolê nessa quebrada Vai ser loucura sexta-feira, ia, ia Tô de rolê, não vai dar nada Chama essas donas, chama os parceiros Que hoje é nós na rua, fluxo e dinheiro Chama essas donas, chama os parceiros Que hoje vai ser louco, leitos verdadeiros Pode chamar que ela vem, é nós que comandam tem bar Não vendo droga meu bem, mas é pra posso te arrumar Não tô mandando na rua, não precisa disso quem tem os parceiros Hoje eu só quero minha garra, meu pack e meu dinheiro Ligo na aguilê e abre o jack Esse é o rolê, com meus pivete Ontem meu lazer, era bike mobilete Hoje os golfeira, calça mais que 17 Hoje é só rap na naveira, ia, ia De rolê nessa quebrada Vai ser loucura sexta-feira, ia, ia Dor de rolê, não vai dar nada Chama essas donas, chama os parceiros Que hoje é nós na rua, fluxo e dinheiro Chama essas donas, chama os parceiros Que hoje vai ser louco, leitos verdadeiros Eu só quero viver bem, tudo que tu tem Fica aqui também, eu não vou levar O mundo é vida, viva bem, reclamar de quê? Tô vivendo bem, tem saúde, vai buscar Você se inspira em alguém, que conversa bem Que te trata bem, que não aguenta faz o mal Chega nessa vida zen, respeita quem vem Não deixa de ser, nunca te mudar Chama as princesas bandidas da rua Que a noite vai ficar pequena Os moleque tá tudo no love Beijando a loira morena Chama as princesas bandidas da rua Que a noite vai ficar pequena Hoje eu tô no meu corre Se tem cash, não falta esquema Hoje é só rap na naveira De rolê nessa quebrada Vai ser loucura sexta-feira Tô de rolê, não vai dar nada Chama essas donas Chama os parceiros Que hoje é nós na rua Fluxo esse dinheiro Chama essas donas Chama os parceiros Que hoje vai ser louco Vem com os verdadeiros Lóg Não vai ser louco Não vai ser louco Não vai ser louco Depois você vai ser louco